Olha só, é o seguinte, a gente tem comentado aqui muito sobre as articulações no STF para soltar o Lula, falamos daquele caso na segunda turma, em que o Luiz Edson Fachin acabou tirando o recurso da defesa do Lula, enviando para o plenário, porque Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski tramavam soltar o presidiário, mas não conseguiram, e aí se vingaram do Fachin, liberando geral naquela famigerada terça-feira, em que soltaram o Milton Lira, lobista do MDB, soltaram o João Cláudio Genu, operador do PP, soltaram principalmente o mensaleiro condenado no petrolão, José Dirceu. E hoje saiu uma notícia, antes da gente passar aqui para o evento da CNI, temos vários vídeos de candidatos para mostrar, mas hoje saiu uma notícia que é a seguinte, o Dias Toffoli vai assumir o STF já durante o recesso judiciário. A gente sempre tem comentado que o Dias Toffoli vai assumir o Supremo, a presidência da corte, a partir de setembro e a Carmen Lúcia, atual presidente, vai ser deslocada para a segunda turma, que é composta hoje pelo Toffoli. Mas já durante o recesso, e esse recesso já começou, o Toffoli vai assumir o STF. Diz o site jurídico Jota, está prevista para o fim de julho uma série de viagens internacionais do presidente Michel Temer. Com isso, a chefe do STF, ministra Carmen Lúcia, deve assumir a presidência da República e deixar seu vice-presidente, ministro Dias Toffoli, à frente do Supremo. Toffoli é vice da Carminha lá no STF. Como neste mês a corte está em recesso, todos os processos que chegam ao tribunal vão direto para a mesa do presidente em exercício do STF. Esse é o trecho da reportagem do site jurídico Jota. Fica a pergunta e a apreensão, Augusto Nunes. O Dias Toffoli vai se arriscar a soltar o Lula? Que manobra que seria? A gente fica receoso, porque lá no Supremo, tudo é possível. Inclusive, a gente, quando o Michel Temer começou a viajar e a Carminha pela primeira vez assumiu a presidência da República, a gente levantou essa bola aqui nos pingos nos is, para falar, será que esse pessoal está articulando uma viagem para a Carminha Lúcia sair, para o Toffoli assumir, para soltar o Lula? E agora isso está acontecendo. Então a gente fica receoso. Eles não nos deixam em paz. O Brasil é uma montanha russa. A gente está sempre... Vamos agora curtir aí a Copa, ver o que vai acontecer. Aí vem uma notícia dessa. Mas seria muita ousadia. O que é que vai fazer no exterior o Michel Temer? Vamos começar a conversar sério. Ele já é um presidente, já é o que os americanos chamam de pato manco, o presidente em fim de mandato. Imagina ele lá, hein? Lá, em que o presidente é poderoso e é o presidente da única superpotência do planeta, né? Superpotência militar aí, inclusive. Agora, o que o Temer vai fazer? Pois se ele, logo depois de assumir, ele já não conseguia ninguém para conversar nesses encontros, vai fazer o que no exterior? Começa por aí. Segundo, aquele negócio, aquela brasileirice ridícula que faz com que nós tenhamos sempre dois presidentes. Um viajando e o outro aqui. Seria ótimo se o cara que fica aqui... Seria engraçado, né? Já que no Brasil a gente não pode ficar chorando o tempo todo. Seria engraçado se a Carmen Lúcia assumisse, trocasse o ministério. Começasse a se afastar lá, os porteiros do palácio, só para ver o que acontece. É o Temer, o presidente, feliz ou infelizmente, eu acho que infelizmente, e vai viajar, manda, governa por WhatsApp, manda recado, e-mail, telefona, para de perturbar a gente. Bom, a Carmen Lúcia tem que se transferir para o Palácio do Planalto. E aí o Toffoli, que já é um perigo vigiado, vai ficar sozinho, por causa do recesso, na presidência do Supremo. Quer dizer, nenhum país merece, sobretudo o Brasil, que é um país que precisa de um pouco de sossego. Já está errado, é um equívoco, a simples presença do Toffoli no Supremo. Agora, vai virar presidente, é outro absurdo. Só que agora vai assumir a presidência no recesso, com esse currículo que ele tem, que é de libertar tudo quanto é bandido amigo. Não dá, não dá. Resta aos brasileiros aumentar a vigilância e ver se ele tem um pouco de juízo ou medo. E não faça o que gostaria de fazer. Agora, já que o Augusto perguntou aqui, Zé Maria Trindade, para onde vai o Michel Temer, eu respondo. Ele vai a Cabo Verde, entre 17 e 18 de julho, para a conferência de chefes de Estado e de governo. Vai ao México, de 23 a 24 de julho, para a reunião da Aliança Pacífico. E vai para a África do Sul, de 25 a 27 de julho, para o encontro dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Lembrando que a linha sucessória foi encurtada por causa do impeachment da Dilma Rousseff. Michel Temer, que era o vice-presidente, assumiu a presidência da República. Logo, não há um vice-presidente e quando ele viaja, a Carmen Lúcia está tendo que assumir. Diga lá, Zé Maria Trindade. Fica quieto, presidente. Se ele não for a essas viagens aí, Augusto, o Brasil quebra, o mundo acaba. São coisas importantíssimas a fazer. Mas, olha, essa história de vice-presidente assumir, me alertaram, eu fui na Constituição. Você sabe que eu não encontrei nenhuma obrigatoriedade do vice-presidente assumir em caso de viagem do presidente? Há uma divisão jurídica ali. Mas é caso de impedimento do presidente o vice-assume. Não há impedimento, não há. O presidente, hoje, na minha opinião, pode viajar para o exterior à vontade, de lá tomar decisões, decidir eletronicamente e tudo mais, até publicar decreto com assinatura digital reconhecida, né? E pronto. Isso era no tempo em que o presidente da República entrava num navio e ficava três meses numa viagem incomunicável. Agora, não, o Aerolula, nesse avião novo da presidência da República, ele tem comunicação total, internet, tudo? Tem tudo, pode tudo, né? Então, não faz sentido mesmo. E, por outro lado, também tem essa coisa chata e brega do presidente da Câmara ter que arranjar uma viagem internacional para fazer. O presidente do Senado também, os dois são candidatos, né? É bom explicar por quê. E aí tem que viajar e tal. Agora, sobre o Toffoli, ele é o presidente interino aí, porque, como vice-presidente do Supremo, no recesso passado, a ministra Camilo se ficou o recesso inteiro aqui. E agora, ela vai viajar, viajou, e o Toffoli assumiu a presidência. Mas aí, eu tenho a impressão, Augusto Felipe, que seria um pouco demais, né? Assumir por um dia e fazer uma grande besteira, a presidente volta e desfaz, né? Porque ela não sai da presidência. Ela apenas está, se licencia, vai para a presidência da República e volta. Assim como se amanhã ela voltar, ela é a presidente. Então, eu não acredito, eu não admito essa possibilidade do ministro Dias Toffoli fazer esse tipo de coisa. Mas é que no Brasil, é o que a gente costuma falar, né? Tem que ficar sempre atento, porque isso pode acontecer. É uma bagunça essa história. O Brasil vive confundindo. Eu queria que o Felipe, então, a Tufiria tinha perguntado, explicasse por que o presidente da Câmara não pode assumir mesmo. Não, então, porque o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o Eunício Oliveira, o presidente do Senado, eles vão disputar as eleições desse ano. E a lei eleitoral estabelece que quem concorre a mandato eletivo não pode assumir cargo do Poder Executivo nos seis meses que antecedem as eleições. Então, nesse momento, eles não podem assumir a presidência, mesmo sendo parlamentar. Candidato a um cargo parlamentar, ele não pode assumir no Executivo. É, pelo menos é... Ele poderia concorrer à reeleição. Rodrigo Maia, se realmente fosse candidato à presidência da República, ele poderia assumir e candidatar, mas isso já seria a reeleição dele. É, mas a gente alerta porque a gente alertava a mesma coisa quando caiu o recurso da defesa do Lula na segunda turma. E muita gente dizia, não, não tem a menor possibilidade e tal. A gente falava, olha, da segunda turma se espera tudo, a gente tem de ficar vigilante. E depois ficou bastante claro que Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski articulavam sim para soltar o Lula, ficaram irritadíssimos com o relator Edson Fachin, que encaminhou o recurso ao plenário, depois que o TRF4 negou a admissibilidade do recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então é preciso ficar de olho, obviamente seria uma ousadia tremenda, ele seria bombardeado, um termo metafórico aqui, pelos próprios colegas de Supremo Tribunal Federal, evidentemente não esses da segunda turma, mas por toda a outra ala. E o Toffoli ainda tem uma longa carreira no STF, ao contrário de um Lewandowski, que seria, acho que, ainda mais perigoso, de modo que ele também precisa se preocupar um pouquinho com o futuro dele no Supremo. Então espero que ele não cometa esse erro, essa bobagem. Mas eu não duvido nada que a defesa do Lula tente aproveitar esse momento em que ele está na presidência durante o recesso. Claro, porque ele não é juiz, ele é um bucaneiro. Eu estou usando essa palavra só para ele procurar no dicionário. A diferença é que a presidente Carmelúcia, voltando no dia seguinte, é claro que ela iria desfazer a decisão do Toffoli. Isso é evidente, né? E é por isso que eu não acredito. Se ele tiver coragem de fazer isso, a Carmelúcia tem que, no dia seguinte, desfazer. Eu me lembro daquela história de um programa de humor que convidava uma pessoa. Ah, nós viemos aqui te convidar para ser vice-presidente. E ele, não, não aceito. Vice não é nada. Eu nunca vi um viaduto. Viaduto, vice-presidente, falando de tal, não tem. Ponte, não tem. Uma pinguela, não tem. Uma sala de aula, sala de aula, vice-presidente, não tem. Vice não mandava. E no final o bordão era o seguinte, tirando Aureliano, Aureliano Chaves era vice-presidente de João Figueiredo. Quando o presidente João Figueiredo viajava, ele mudava tudo. Mas o João voltava e trocava de novo, né? Então, o único vice que eu já vi mudar alguma coisa aqui no Brasil foi Aureliano Chaves. É isso aí, Zé Maria Trindade. Em relação ao presidente da República poder governar de fora do país, com todos os aparatos tecnológicos que existem hoje, Augusto Nunes dá hoje para governar até pelo WhatsApp, né? É evidente. Não é no WhatsApp. Faz isso, faz aquilo. Vala pobre do cafezinho, você é mais rápido. É, manda o print da assinatura. É.